Eu faço então, vou te levar novinha, mas no cabelo eu tô rolando Se o camargo não tem jeito, não é assim, mas é hoje Sei que você tá querendo ouvir o meu cabelo No outro final de semana, eu me volto com a vozada Escutando estrela, eu canto, tem que respirar a pancada Casinha vem fazer amor, vem aqui no meu cabelo Agora tá de verminha, escutando o meu morro Se o camargo não tem jeito, não é assim, mas no cabelo Agora tá de verminha, escutando o meu morro Sando o chão, sando o chão, sando o chão Caminho de vocações E hoje é sexta-feira, eu vou brincar meu paredão Eu te levar novinha lá pro sítio do Gilson E eu me amarro do que o jeito que desce até o chão Sei que você tá querendo ouvir o meu cabelo No outro final de semana, eu me volto com a vozada Escutando estrela, eu canto, tem que respirar a pancada Casinha vem fazer amor, vem aqui no meu cabelo Agora tá de verminha, escutando o meu morro Sando o chão, sando o chão, sando o chão Vem aqui no meu cabelo Agora tá de verminha, escutando o meu morro Vai, eu quero o chão Vai, eu quero o chão